Pessoal, não esquece que está rolando a nossa pesquisa. Acesse o primeiro link na descrição e faça a nossa macaca mais forte. Entrevista com o Luca. Luca, somando suas duas passagens pela ponte, neste sábado você vai completar 90 jogos pela equipe. São 40 gols, 16 nesta temporada. Queria que você fizesse uma análise desse momento, a gente está chegando já para uma reta final de temporada, que acaba no mês de novembro. Como é que você faz essa análise do que está sendo o 2022 para você? São números expressivos. Hoje em dia, no futebol brasileiro, infelizmente, a gente acaba vendo pouco isso. É um jogador que tem mais identidade com o clube, que tem vários jogos com o clube. Isso aí está sendo um pouco mais difícil, mas estou tendo essa oportunidade de vestir essa camisa. Para mim, eu já deixei bem claro para todo mundo. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Então, espero que possa completar 100 esse ano. Daqui a pouco, ano que vem, 150, sei lá, não sei. Não quero estipular nenhum número, mas o máximo de jogos que eu puder fazer com essa camisa vai ser importantíssimo para mim. Claro que números individualmente são interessantes, mas a gente está falando de um esporte coletivo, né? E para o seu rendimento também acontecer, envolve também as outras peças funcionarem, né? Queria que você também falasse desse encaixe que você tem tido junto com os seus colegas. Eu sempre priorizo o coletivo, né? A gente sabe que pode acontecer de algum destaque individual, ele poder estar um pouco, em termos de números, de estatísticas, estar um pouco acima do outro, mas priorizar sempre o coletivo é importante, porque a gente sabe que o futebol hoje não nos consegue fazer sozinho. A gente sabe que falando sobre aspecto coletivo, são 11 dentro de campo e o 12º jogador que é a torcida da Ponte. Queria que você falasse como é que você tem visto essa movimentação, né? Porque é óbvio e notório que a equipe vai bater o recorde de público nessa temporada, nesse jogo contra o Guarani. Queria que você falasse de como que você está vendo essa movimentação. É especial, né? Já tive a oportunidade de jogar com o Majestoso cheio, e a gente sabe que faz muita diferença. Ainda mais num jogo como é esse. O torcedor do nosso lado apoiando vai ser importantíssimo. E estão fazendo a parte deles, né? Agora cabe a nós retribuí-los aí com uma boa vitória. Como é que foi a semana de treinamento, né? A equipe veio de um revés diante do Brusque. Como é que vocês trabalharam ao longo da semana para se preparar e enfrentar o dergue nesse sábado? Fomos muito cobrados, né? Pelo fato de não conseguir exercer uma boa partida, na última partida. Tivemos muita intensidade. O professor Hélio acaba nos cobrando bastante, mas isso é bom. É um cara que mostrou todos os nossos erros que aconteceu para que no sábado não possa acontecer novamente. Essa situação também é importante, né? Porque a gente observa que a ponte tem uma crescente, uma evolução ao longo do ano. E vocês veem a imagem ainda para melhorar, ainda mais nesse período importante da competição? Sem dúvida nenhuma, né? É óbvio que o nosso estilo de jogo está bem claro para todo mundo. Mas óbvio que todos os dias a gente tem alguma coisa para evoluir. E a gente bate muito nessa tecla. Não podemos nos acomodarmos. Até porque o campeonato está muito embolado. Se a gente vacilar aí, a gente acaba encostando no lugar que a gente não quer. Então, a gente tem que estar ligado, porque o campeonato está difícil. Ainda mais nessa reta final, é um campeonato totalmente diferente. E a gente tem que estar atento aí a todas as situações. Para encerrar, queria que você deixasse um recado para o torcedor da Ponte Preta, que vai estar em grande número neste sábado, às 11 da manhã, lá no Moisés do Tarejo. Só agradecer todo o apoio que tem dado para nós jogadores, né? Muitos jogadores jovens que estão muito felizes com toda essa junção aí que vocês estão fazendo. Está bonito de ver. Então, o pessoal mais novo acaba ficando muito feliz. Esse torné colocando na cabeça que é um momento especial para eles. São jovens e em momentos assim, acaba sendo marcante. Então, a gente agradece e dentro de campo a gente vai poder retribuir e vai tentar dar uma boa vitória para vocês. Tchau! 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 Tchau!